A morte perdida, sem dever, sem Jesus, a felicidade, a sua vida, aleluia! Agora, eu fico em vocês, mesmo que eu passei em mim, e na minha infestade eu posso sofrerar, pois com ele estou liberto, tudo para ele, vim voar, desde que recebeu sua voz, para mim, para mim, Senhor, vamos ser louco para ele, quando as coisas recebem a sua casa, ouviar, quando as coisas recebem a sua casa, para mim, eu fico em mim, e na minha infestade eu, sem Deus, sem Jesus, quando as coisas recebem a sua casa, para mim, eu fico em mim, quando as coisas recebem a sua casa, eu fico em mim, e na minha infestade eu, sem Deus, sem Deus, sem Jesus, quando as coisas recebem a sua casa, para mim, e na minha infestade eu, sem Deus, eu fico em mim, eu fico em mim, e na minha infestade eu, sem Deus, eu fico em mim, e na minha infestade eu, sem Deus,